Sininho! Sininho! Ativa o sininho! 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 Ativa o sininho! Pessoal, eu sou o Minione! E vim lembrar vocês de ativarem o sininho do canal! Mas pra que isso, Minione? Pra vocês saberem de tudo primeiro que todo mundo! Êêêê! Não esquece e ativa o sininho! E se não for inscrito, inscreva-se já! Ativa o sininho! 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 Ativa o sininho! É hora de alegria! E vamos correr e cantar! O povo não se leva a mata! E vamos correr e cantar! Outra vez! Já chegou! Já chegou! Vai ficar! Vai ficar! Até o programa acabar! Sejam bem-vindos a mais um programa aqui de Santos! E hoje eu tenho a honra de receber essa plateia maravilhosa! E já vou começar com a brincadeira! Valendo mil reais no Bloxburg! Quem chegar primeiro vai se acertar, né? Obviamente vai ganhar mil reais aqui no Bloxburg! Eu quero saber qual é a cor do sol! Vamos ver aí! Qual criança que vai acertar? Qual é a cor do sol? Você que tá aqui na frente! A de preto! Qual que é teu nome? Escreve aí no chat! O pessoal lá atrás acertou, mas é dela vez, gente! Qual que é seu nome? Você que tá aqui de preto? Larissa? Mas é a Larissa Daylon ou não? É a Larissa Daylon? Amarelo! Acertou! Acertou! Amarelo! Podia ser laranja também, mas o amarelo tá certo! Deixa eu te dar o dinheirinho! Pode sentar o resto! Aliás, se quiserem já fica aqui, até porque vai ter mais perguntas antes da gente começar com as nossas convidadas! Próxima pergunta! Larissa, pode sentar você que já foi! Vem o próximo aí! Essa tá muito difícil, gente! Qual é o nome do cachorro da turma da Mônica? Ih, será que ela sabe? Saiu até! Sansão, não! O Sansão não é cachorro! Quem sabe? Não vale usar o Google, hein? Bob? Não, gente! Não tem Bob! Não sabe, né? Monicão! Não! Quem falou Bidu? Quem foi que falou Bidu? Deixa eu ver! Ih, gente! Vem aqui na frente, você que falou Bidu! Vem aqui na frente! Do meu lado! É a menina de chapéuzinho? Aqui, minha filha! Você mesmo! Você acertou! Você acertou! Calma aqui, seu dinheiro! Deixa eu te dar seu dinheiro! E depois me falar que eu não paguei! Ó! Foi, Bidu! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Qual é a menina de chapéuzinho? Qual é o personagem principal... Qual é o personagem principal... Ó! Ah, tá muito fácil! Será que eu faço mesmo? Da história do chapéuzinho vermelho! Muito fácil! Qual é o personagem principal da história do chapéuzinho vermelho? Olha o menino bugado ali, pelo amor de Deus! Quem foi que falou chapéuzinho vermelho? Você! Isso mesmo! Você de cabelo castanho! Toma aqui seu dinheiro! Isso! Para de pular que eu não consigo te dar dinheiro! Olha aí! Foi! Não, não foi! De novo! Ok! Ok! Pode sentar todo mundo! Pode sentar todo mundo! Daqui a pouquinho eu faço mais! Daqui a pouquinho eu faço mais! O ritmo de reza que não lança o coração! O reza que não é a menina de emoção! Dias de alegria e que não sorriu vem pra cá! A festa tranquila, a casa é sua, pode entrar! Ei! 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 O ritmo É o ritmo de festa! Outra vez! O ritmo É o ritmo de festa! Outra vez! Quem que tá aí hoje? Olha lá! Mas peraí! Mônica! Tem uma Mônica ali! Olá! Oi Mônica! Tudo bem com você? Tudo bem com você! Que prazer estar aqui com vocês hoje! Olha, eu tô muito feliz que vocês aceitaram! A Mônica aceitou vir participar! Nesse programa especial Dia das Mães! Elas merecem todas as homenagens! Né? Porque pra aguentar essas crianças não é fácil! Né Mônica? Olha, não é fácil! Viu? Meus domingos mudaram radicalmente! Viu? Eu posso dizer! Mas é por uma boa causa, né? Então estou aqui pra apoiar! É isso aí! Mônica, você é a mãe da Niki? Eu sou a mãe da Niki! É isso aí! A Niki se comporta bem? Como que ela é? Olha, normalmente a Niki é calma! Uma criança bem tranquila! Mas às vezes dá um pouquinho trabalho, né? Como qualquer outra, acredito! Mas faz parte, né? Faz parte da interação, do desenvolvimento dela! Mas eu tô muito feliz com tudo! Muito bom! Do lado ali da Mônica, nós temos a Raquel! A Raquel também tá muito chique hoje, né? Tudo bem, Raquel? Tudo bem! A Raquel é mãe da Karen, é isso? Isso, isso mesmo! Da Karen! Você só tem a Karen ou tem mais filhos? Não, só a Karen! E já basta? Ou dava pra ter mais, não? Já basta! Deus a mais! Vou ter outro não! A Karen é... Mônica fechada! Sabe que isso é errada! A Karen, ela é tranquila? É, mais ou menos! Olha, eu já vou... Eu tava brincando enquanto a Mônica responde! Enquanto a Mônica responde, eu ia falar! Não, o importante é que tem saúde! A Karen é bem tranquila aqui, viu? Ela é uma das que se comportam mais! A Niki também, mas tem uma! Pelo amor de Deus! Eu já vou chamar a mãe da pessoa? Tem uma pessoa que tá aqui, deixa eu procurar a mãe da pessoa que eu vou falar! Vou expor, viu? Vou começar expondo! Quem é mãe do Pedro? Oi! Cadê a Kézia? É de Deus! Oi! Kézia, me conta uma coisa! Qual que é o signo do Pedro? Você sabe o signo dele? Eu não sei se você acredita nessas coisas, tá? Mas qual que é o signo do Pedro? É Aquário, Bajo! Ah, é Aquário! Ele é do dia 30 de janeiro, esse é Aquário! Ih, meu Deus do céu! Ele tem a personalidade forte, né? É, ele é de pedra de boa! Ele tá meio atentadinho ultimamente, mas ele é de boa! Em casa ele é tranquilo? Ele é... E tem a irmã dele, não tem? É, agora ele não tá mais, hein? Tem, a Milena! Eles brigam muito? É uma guerra aqui! Nossa! Demais! É isso aí, é isso aí! E como que ele tá na escola? Ele tá tranquilo na escola? Ele gosta de escola ou não gosta muito? Não gosta muito, não! Eu acho que é por conta do jogo, que ele fica jogando, né? É! Você sabe que aqui no SBT, eu vou vazar pras mães! A gente pede boletim, viu? Aqui no nosso trabalho, aqui no SBT Bloxburg! Tem uns que me enrolam! Aliás, eu não sei quem é que me enrola agora! Se eu soubesse, eu ia poder perguntar pra mãe! Porque tem uns que falam assim... Não, Paulo! Ah, não tá aqui a mãe do Carlos! Tem uns que falam assim... Ah, mas as minhas notas só vêm de seis em seis meses! Não tem boletim agora! Porque se eles tiram muita nota baixa, a gente põe na geladeira, entendeu? Tem a geladeira aqui também, a pessoa grava menos! Agora, eu quero saber se o Rodrigo... O Rodrigo, ele é uma pessoa comportada em casa? Ele é tranquilo ou não? A gente vai saber pela Viviane agora! Vivi, conta pra gente como que é o Rodrigo! O Rodrigo é um menino tranquilo! Ele é bem tranquilo! Não sai de casa! E agora, por causa desse jogo, é que ele nunca é mesmo! O que você acha dele ficar tanto assim nas gravações com a gente? Você fica brava às vezes com ele? Você fala, menino, vai viver um pouco? Não! Não, assim... Eu só falo com ele pra ele não esquecer da escola, né? É, não pode! Das atividades... As atividades que eu fico, lembrando a ele, todos os dias, tem prova, tem dever de casa... Eu queria que ele fosse mais, assim, atencioso com a escola! Olha aí, Rodrigo, se liga! É, tá certo! Tá certíssima! Mas é um menino bom! Andréia, você concorda com ela? Concordo, concordo! A minha também ama o jogo! Ah, mas eu também amo escola! Ah, e ela é uma escola, né? Ela é um caso à parte! Ela é boa na escola, Yasmin? É boa, aham! Ah, que bom! É bastante falante, né? É falante? Muito, muito, muito! E você tem mais criança em casa ou só ela? Não, eu tenho a Brenda, que tem nove anos, e a Yasmin desce! A Brenda! Juliana! O Guilherme... Isso, é o Guilherme! Ele arrumou bem você, viu? Ele pôs um colar... É que eu não tô enxergando... É um Jota? Ele pendurou um Jota no pescoço dela? É um Jota? Eu acho que é um Jota, gente! É que eu não tô enxergando bem de novo! É um Jota mesmo, é! E você tá bem chique! Como que o Guilherme se comporta na escola? Ele é tranquilo? Porque eu sei que ele gosta muito das artes, a parte artística... Não sei... Como ele é? Não, o Guilherme é exatamente assim! Ele é muito ligado à arte, ele não é nem um pouco tranquilo... Mas ele é bastante dedicado ao que ele gosta! Então ele gosta muito de teatro, ele gosta muito desses jogos... Ele gosta muito de criação, ele é muito criativo, imaginativo... Então ele se joga no que ele gosta! E ele é bastante vaidoso também! E isso ele puxou de mim, por isso que ele me arrumou bem bonitinho aí! É isso aí! As mães hoje vieram aqui, né? Contar um pouquinho da experiência delas com eles nesse dia, né? A gente chega e não tem noção do trabalho que é ser mãe, né? Porque tem mãe que ainda é pai, né? Muitas mães ainda fazem um papel de pai... E os filhos, às vezes, eles não entendem o trabalho que elas têm pra criar eles... Pra dar educação... Pra conseguir comprar alguma coisa que eles querem... Eles não têm noção! Eu tô falando isso porque eu sei o quanto minha mãe lutou muito pra conseguir fazer as coisas pra mim... Como eu sei que muitas daqui de vocês também! Então a gente tem que valorizar a nossa mãe sempre! Mesmo quando elas estão bravas com a gente e proíbe a gente de alguma coisa! Vamos lá! Qual é a coisa mais engraçada que vocês e seus filhos já passaram? Vamos começar com a Raquel! Raquel, alguma coisa engraçada que você passou com a Karen? Alguma situação engraçada? Uma gafe? Uma vergonha que vocês passaram junto? Não, a última foi eu caindo catamarã e ela me segurando! Oi? Eu sou muito desastrada! Você foi catamarã? Não, eu fui pro catamarã... Ai, o dedinho... Olha lá! Olha eu! Foi catamarã, eu tô surdo! Não, eu ia sair correndo! Na verdade! O que aconteceu? E aí eu tropecei na Karen, é! Eu tropecei na Karen e quebrei o dedinho! Meu Deus! Mas tá bem agora! Tô! Que bom! Que bom! Assim, na hora foi engraçado, a gente ri de tudo! A gente não chora não, mesmo nas tragédias! Tem que ser positivo mesmo, né? Mônica! O que você passou de engraçado com a Niki? Já! Bom, foi algo bem recente, foi a semana passada! E a Niki é super antenada com essas coisas de tecnologia e tudo mais! E aí, assim, pela faixa etária, óbvio que ela não pode assistir o Pânico 6, né? Que está em cartaz! Ela ama filmes de terror, assim como eu! E, enfim, ela achou no YouTube o Pânico! E ela ficou super contente achando que era o 6! Ela comprou, né? Com a minha autorização, claro! Fizemos uma noite do cinema aqui em casa! E aí, por fim, quando praticamente o filme estava acabando, nós descobrimos que era o 5! E não era o 6 que está em cartaz! Nossa! Nos decepcionamos um pouquinho! Mas terminamos de assistir o filme e agora vamos esperar o 6 finalmente ficar disponível pra gente assistir juntas, né? Nossa, mas você nem faz ideia! Nem faz ideia que era o 5! Não! Foi uma gafa nossa em conjunto aqui! Mãe e filha passando vergonha! Ai, meu Deus! Juliana, o que você passou de engraçado já com o Gui? Uma situação embaraçosa! É, embaraçosa! Não foi tão engraçada! Hoje a gente contando é bem engraçado! Mas no momento foi um susto! Me ligaram da escola falando Olha, mãe, você já estava indo buscar ele? Foi no horário da saída? Eu falei assim, sim, estou saindo do trabalho! Mas por quê? Não, ele caiu e machucou a boquinha! Eu, tá bom, estou a caminho! Deixa ele me esperando! Eu, né, trabalhava um pouco longe da escola Mas fui, quando eu cheguei Estava no meio do caminho Me ligaram de novo E aí, mãe, você está vindo ou não? Falei, calma, gente, estou chegando Mas o que aconteceu? Não, então é que ele machucou a boquinha Ele tem um dentista, né? Que você costuma levar Falei assim, tem, mas por quê? Não era a boca? É, não, é que ele machucou o dentinho também Eu falei assim, meu Deus, eu estou ficando nervosa Não, não vem pra cá que a gente está esperando Está com ele aqui, está cuidando dele Quando eu cheguei na escola Tinha umas 10 mulheres em volta dele Eu falei assim, gente, o que aconteceu? Quando eu olho para o Guilherme Ele está com os dois dentes principais Aqui, os da frente Levantados para cima Saindo para fora da boca E eu falei assim, o que aconteceu? Ele, mamãe Eu caí de boca num cone Eu estava brincando de pega-pega E os dois dentes dele Da posição, assim, vertical Ficaram na posição horizontal Eram como se estivessem saindo para fora Só que eles não caíram Meu Deus! Por que eles estavam? Ele era pequenininho Era dente de leite, né? Dente de leite Ele teve que tomar duas anestesias Nesse dia Tirou os dentes E o mais incrível é que ele não chorou Ele tem o portão Ele fala assim E aí, eu posso brincar agora? Eu posso brincar agora? Ele teve que tomar Tomou duas anestesias E arrancou dois dentes de uma vez Hoje é engraçado Mas o momento foi assustador Um dia ele te manda a foto Ai, meu Deus do céu Nem sei se eu quero ver depois dessa Viviane Alguma situação engraçada Embaraçosa que você passou? Já com o Rodrigo? Sim A gente mudou O apartamento novo Aí ele Ele tem a mania De ficar dentro do quarto trancado Aí eu brigo com ele sempre Não precisa fechar a porta, né? Aí ele pegou Trâmpulo a porta de chave Aí deu um problema na fechadura E ele ficou lá trancado Desesperado Olha E eu do lado de fora Eu do lado de fora Desesperado E ele do lado de dentro Tentando abrir Aí o pai dele chegou A gente fica É no segundo andar A gente ficava do lado de fora Só chamando ele Faça isso Faça isso Gire isso Faça isso na porta E ele desesperado Meu Deus E no fim Deu tudo certo? Não teve jeito Ou teve que quebrar a porta? Não teve jeito Ai o pai teve que arrombar a porta Meu Deus do céu Nossa É fogo, hein? Andréia Você também já passou Alguma coisa do tipo? Olha Eu tenho um certo constrangimento Toda vez que eu preciso Vacinar a Yasmin Graças a Deus Que agora Ela já tá com 10 anos É pouca que vacina Porque ela fica Bebando Gritando Tem que segurar Dois, três Pra dar a vacina Nela E daí ela ainda sai Berrando Por favor Chame o médico Por favor Mancando Como se tivesse Agredido ela lá Mas continua assim? Continua Ah é Yasmin? Segundo maior mesmo Meu Deus do céu Então se o segundo Já é assim Ela já entra Berrando Entendeu? Tem que ir Todo mundo Segurando E sai Berrando Pior ainda Chamando o médico Que ela precisa do médico Eu tô muito curioso Pra saber o que a Kézia Vai contar O que que será Que ela já passou Com o Pedro De apuro Ah o Pedro Pra dançar né Qualquer lugar que ele tá Ele quer dançar Ele dança em qualquer lugar Mas o mais engraçado Foi a gente no mercado Tinha dois influencers Lá aqui da cidade né Aí eu Pedro Danilo Mais o Gabriel Vamos falar com eles Aí a gente conseguiu Neles no mercado O mercado inteiro Só que a gente não teve coragem A gente não teve coragem De ir lá chegar neles Aí acabou que depois A gente se conheceu Total Fui lá no salão deles Mas na época A gente só ficou Seguindo eles E rachando de rir No mercado Com vergonha De parar eles Nossa Bom agora eu quero saber Se vocês conhecem bem Os filhos de vocês Vamos ver se elas vão acertar Eu quero perguntar agora Pra Mônica De novo Mônica Qual é Não vale Ó Não pode soprar Hein O Nick Qual é o prato preferido Da Nick Ah meu Deus Vou pensar pelo dia a dia Acho que Miojo Não é É estrogonofe Poxa Ah Tão Vários Fazer o que né Kézia Qual é o prato preferido Do Pedro Estrogonofe Estrogonofe Será É Vamos ver É estrogonofe mesmo Inclusive é o mesmo Que a da Nick Os dois A Nick e o Pedro Gostam de estrogonofe Acertou Acertou Vamos saber agora Com a Juliana Se ela sabe Qual é o prato preferido Do Guiloroto Agora eu não sei Se ela tá pressionando ele agora Lá Pra falar Juliana Qual é a comida preferida Eu ia falar estrogonofe também Porque o Guilherme Adora estrogonofe Mas eu vou falar Que é hambúrguer Que acho que ele gosta Mais de hambúrguer Do que estrogonofe Acertou É hambúrguer mesmo Meu Deus do céu Mas ele gosta muito De hambúrguer Assim Todo tipo de hambúrguer Não O básico Pão, carne e queijo Se ele pudesse Ele comia todo dia No McDonald's Pão, carne e queijo Ah eu também Gente Acho que eu também Faria isso Será que É a mesma coisa Sobre o Rodrigo Vamos ver se a Viviane sabe Viviane Qual é a comida preferida Do Rodrigo Pensa bem É Uma que ele pede sempre É Hambúrguer Hambúrguer também Olha Ele falou pizza E agora Ele falou pizza Viviane O que você se sente Agora Depois de ouvir isso Você está decepcionada Não É Vamos ver aqui Se a Se a Andréia sabe Qual é o prato preferido Da Yasmin Olha Na verdade A Yasmin Eu sei que tem Três preferências Agora eu não sei Qual que ela respondeu Não Tem uma preferência Oi Yasmin Fica quieta Não conta Vamos ver Eu acho que vou na Ai meu Deus Sopa de batata Quê? O que ela falou? Sopa Sopa de batata? Aham É porque eu como todo dia Você gosta de sopa De batata Yasmin Claro Cebola Errei Então Sabe o que é Vamos ver Vamos ver Pizza É também É as três Para churrasco Sopa de batata Ou pizza É pizza E depois sopa de batata Mas aí a ordem é difícil Ainda mais você deve gostar De um monte de coisa Vamos ver sobre A Raquel Será que ela sabe Qual é a comida preferida Da Karen? E agora? Olha É difícil falar Porque ela gosta de tudo Ah é? Mas É Só não come quiabo Só não come quiabo Mas Eu acho que massa Não sei que tipo de massa Que ela falou Mas Vamos ver Eu arriscaria talvez Uma lasanha Uma lasanha? Vamos ver É Ela disse nhoque Mas tá dentro Tá dentro vai É massa É da família da massa Agora gente Vocês acham que vocês iam vir aqui Só ficar falando né A gente quer ver o talento de vocês Eu quero saber se a Juliana Sabe cantar alguma coisa Juliana Canta um trecho de uma música Que você gosta muito Porque a gente quer ver a sua voz Aqui no SBT Blocksburg Pra todo o Brasil Que vai estar assistindo esse vídeo Canta uma música pra gente Juliana Não acredito Guilherme Você me paga Olha eu gosto muito de música Mas cantar são outros 500 né É Mas vamos lá Só pra Já que eu não vou pagar mico sozinha aqui Não vai Vou cantar uma música Que eu cantava pra eles É Ele vai pagar mico junto Que é uma música Que eu cantava pra eles Quando eles eram pequenininhos Pra dormir Vamos lá Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você Ah Ela cantou bem Não, ela cantou bem Não vale Vamos lá Vamos ver Vamos ver a Raquel Uma música Raquel Que você cantaria agora Pra gente aqui A minha voz É de tá clara Assim que a gente quer A gente quer audiência Deus é mais Chega até um branco Sabe quando você fica branca Não, não, não Pode dar um jeito aí Que tá todo mundo esperando A plateia tá toda concentrada aqui Canta uma música pra gente Que você gosta Pode ser um louvor da igreja Pode ser uma música sertaneja Pode ser qualquer música Que vocês quiserem É um trechinho pra nossa plateia Que tá apreciando vocês hoje Vai, vai Nesse momento A Raquel está beliscando O É a Karen A Karen Exatamente Tipo Depois que acabar essa gravação A gente vai conversar É Então Não sei, cara A única música Que vem na minha cabeça É de funk Canta aí Vamos ver se ela é boa MC Raquel Vai, vai lá MC Raquel Vai Meu Deus do céu Chega, eu tô suando Não, eu não sei não Ah, Raquel Ah, Raquel Olha O Mônica Você não vai fazer igual, né Mônica Você vai fazer isso Que a Raquel fez com a gente Então É que como cantora Eu sou uma ótima mãe Mas vou fazer Canta aí pra gente Um pouquinho de ver Com vocês Bom, acho que é uma música Que eu lembro um pouco Da Anique Assim como mãe Então Vamos lá Vou tentar O anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia Perfeita Que é pra eu cuidar Tá bom, né Aê 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 Estamos ansiosamente Esperando Por esse momento Meu Deus Sangue de Jesus tem poder Canta essa Essa é boa Eu gosto Sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder Já ouviram? Toda vez que vem os haters Toda vez que vem os haters Falar mal da gente Apedrejar a gente A gente tem que cantar Essa música na SBT Porque olha O que tem de hater É verdade Vocês não tem noção Vai, Kézia Pode cantar Tá bom Peraí Só um pedaquinho, tá? É Quando a noite É Quando a noite É A gente não pode te rir Tá, né Tá, né A gente não pode Dizia Only Like you see No Be Afraid Ai, tá bom Tá muito bom Gente Gente Pra quem trabalha aqui No Facebook Entendeu Que a mãe e o filho São iguais É igualzinho É igualzinho Ele fez um show aqui No programa do Ratinho No 10 ou 1000 Ele ganhou Acho que ele ganhou mil Mas é porque o pessoal Passou pano pra ele Porque ele começou a Cantar Calypso E foi muito legal Vamos lá Cadê a A Andréia Vamos ver se a Andréia Também Tá com a coragem De cantar pra gente Andréia O que você vai cantar Pra gente Que vamos passar a vergonha No crédito Né Olha Tem tantas Que eu gosto Mas eu vou cantar Uma aqui Que é da minha região Que é regional Eu sou do sul É só olhar Pra ver Que eu sou do sul A minha terra Tem o céu azul É só olhar e ver Aí A plateia A plateia Tá gostando Que vocês cantaram Eu acho que Vamos dar um programa Cantando em família Qualquer hora Aqui O que que foi? Eu ouvi alguém Falando na minha orelha Aqui Não sei o que que foi Que falaram pra mim Não entendi produção O que que vocês falaram Vamos lá Agora Quem que não cantou ainda Que eu já tô até esquecido Ah Não pode deixar a Viviane De fora Viviane Já escolhi a música? Já Bora Viviane Vamos lá Essa música Eu vou dedicar a ele Avião sem alasar Fogueira sem brasa Sou eu Assim sem você Futebol sem bola Piu-piu sem frajola Sou eu Assim sem você Por que que tem Que ser assim Se o meu desejo Não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Nossa Ela Vocês viram Sabe a letra certinha Parabéns Deixa eu ver se a plateia gostou Gostaram? Gostaram Olha lá Olha os comentários Amém Vai Viviane Que lindo Que eu tô muito linda Arrasou Que fofo Vai Raquel Todo mundo ali Gostou Da apresentação De vocês Mônica Qual é a cor Preferida Da Niki Vamos ver Se a Mônica Sabe Nossa Eu tô em dúvida Em duas cores Pode falar Se você acertar Uma delas Porque ela gosta É roxo Ou preto São as cores Que ela mais gosta Acertou Agora eu quero saber A cor preferida Do Pedro Kézia Você sabe Ele gosta De preto Ele só compra A roupa preta Ih Errou Errei Ele falou Que é vermelho Ah Vermelho é a minha Então Olha Tá vendo Vocês são sintonizados Ele também Falou Que é vermelho Agora eu não sei Se ele falou Que era a sua Entender a pergunta Errado né Não vai ter como Descobrir Vamos ver agora A Juliana Se ela sabe Qual é a cor Preferida Do Gui Vamos lá Ele não tem Muitas roupas Dessa cor Mas ele gosta Muito da cor Amarelo Acertou Acertou Ah O meu girassol Qual será Que é a cor Preferida Do Rodrigo Ele deu duas oportunidades Ele falou Aqui Viviane Ele falou Que são duas cores Tanto faz Vamos ver Se você vai acertar Alguma delas Tem duas cores Tem duas cores Entre o azul Que a Karen Que a Karen Que a Karen mais gosta Olha Eu acho Que são duas Rosa ou azul Rosa ou azul Vamos ver Olha O azul você errou Ela falou rosa e branco Mas o rosa Você acertou Então tá valendo É isso aí Bom Não vou tomar mais o tempo De vocês A gente quis convidar vocês Aqui hoje Pra humanizar um pouquinho O nosso processo Do SBT Blocksburg Que é um trabalho Que a gente vem construindo Há três anos E essas crianças Não só os filhos De vocês Mas também Os outros Que fazem parte Eles fazem história Aqui Eles são muito criativos Participam Tem muitos talentos Que às vezes eu nem sei Se vocês sabem De tantos talentos Que eles têm E eles mostram Através das nossas Criações Mas eles só existem Graças a vocês Que deram a oportunidade De dar vida A eles Então eu queria agora Pedir pra nossa equipe Eu não sei se vocês Estão vendo aqui Pedir pra nossa equipe Trazer aquela surpresa Olha lá Olha lá Olha lá Pode colocar Na frente de cada uma Vocês estão recebendo Esse buquê Do metaverso Não é um buquê De verdade Desculpa Mas no jogo Ele traz toda uma Representação Pelo carinho Dos filhos de vocês Com vocês Cadê os outros? Aê O da André Você pode pôr na mesinha ali Isso gente Obrigado Conseguiram? Foi? É isso aí Eu queria agradecer vocês Por participarem Por aceitarem Vir aqui hoje Na nossa gravação Nosso programa Ver um pouquinho Como que é o nosso trabalho Desejo um Feliz Dia das Mães Maravilhoso Parabéns Por quem vocês são Parabéns A todas as mães Do mundo Porque sem vocês Não existe vida Sucesso pra vocês sempre Parabéns por tudo Tá bom gente? Obrigado viu? Obrigada Parabéns pelo trabalho Obrigada Obrigada Obrigadão